O trabalho desenvolvido pelo Ministério da Pesca e Aquicultura nos três primeiros meses deste ano esteve em discussão durante o primeiro encontro nacional dos superintendentes federais da pasta. A gente conversa agora com a repórter Carolina Becker que tem os detalhes dessa reunião. Boa noite Carolina. Boa noite Renata. O encontro reuniu superintendentes dos 26 estados e do Distrito Federal e terminou nesta sexta-feira. Eu converso agora com o secretário executivo do Ministério da Pesca e Aquicultura, Atila Maia da Rocha. Boa noite secretário. Explica pra gente quais foram os objetivos desse encontro e o que foi discutido. A partir do lançamento do Plano Safra em outubro do ano passado, o setor pesqueiro entrou numa verdadeira revolução. E isso vai trazer grandes consequências no mercado de trabalho, nas economias locais e no consumo. Então, evidentemente, nós tínhamos necessidade de criar mecanismos de aferição e de harmonização de procedimentos para que pudéssemos desenvolver o plano. Durante esse encontro, os gestores federais discutiram o primeiro trimestre deste ano. Como que foram avaliados esses primeiros meses? Bem, a meta do Plano Safra é fazer com que o peixe se torne acessível a toda a população brasileira. E, dentre das várias ações que estão sendo desenvolvidas, nós podemos apontar como os resultados positivos. A flexibilização da legislação estadual no sentido de liberar as licenças ambientais para as diversas modalidades de criação de peixe. Encontramos alguma dificuldade também no que diz respeito à liberação das linhas de crédito em algumas unidades da federação. E agora vamos trabalhar para corrigir essas pequenas falhas. Quais são os projetos prioritários a partir de agora? Bem, tem cerca de 12 grandes projetos estruturantes. Então, por exemplo, em Pinhalão, no Paraná, Itaú Sul, aqui em Goiás, temos projetos na área de carcine e cultura no Maranhão. Enfim, quase em cada uma unidade da federação existe um plano desse, um projeto estruturante. E a ideia é fazer com que todos participem. E o que a gente percebe aí é que o projeto está sendo viável porque existe interesse do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais e da população como um todo. Obrigada, secretário Atila Maia da Rocha, pela entrevista ao vivo, Renata. Obrigada, Carolina, pelas informações. Obrigada, Carolina. Obrigada, Carolina. Obrigada, Carolina. Tchau.